Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do Diolinux E sim, se você está reparando algo estranho na minha voz é porque eu estou gripado ainda velho Mas mesmo assim estou aqui gravando um vídeo para vocês, para vocês não ficarem sem vídeo E como fazia um tempo já que eu não trazia gameplays para o canal Aqui está um jogo que eu tinha instalado mas não tinha jogado ainda na Steam Linux Que é o Torchlight 2 Se eu não me engano é um game no estilo RPG E nós vamos jogar juntos, eu vou descobrir como é o jogo junto com vocês Bom, deixa eu ver aqui, eu vou ser um homenzinho né Deixa eu ver aqui, eu tenho umas classes Berserker, Embermig, Engenheiro, Outlander Deixa eu ver, qual que tem cara mais de porradeiro aqui O cara das armas Deixa eu ver Botar esse aqui que tem uma cicatriz né velho Que daí parece que o cara, sei lá, lutou alguma guerra Meio Naruto isso aqui não é não? Eu tenho como girar ele aqui Não sei, acho que não giro Tá, beleza, uma bandagem ali Vou deixar assim que fica com cara de samurai Cabelão Cabelão branco, cinza Parece o cara do The Witcher até né Aqui vai ser Tio, vamos lá Ah, eu tenho que escolher um animal de estimação Uma lhama Tigrão, tigrinho Bulldog Que que é isso aqui, é um dragão? Não, 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 vou mudar Não vou mais pegar Ah, tem mais pra cá Mas que porra é essa, mano? Parece um pokémon Uma Uma Que que é isso, cara? Tem mais ainda aqui? Lobão Panda Uma Isso é um gambá Um gavião Esse aqui tem cara Tem cara de ser malandro Ah, tem Dá pra mudar a aparência dele também, é cor Não, vai ser Vai ser Pretão Vai ser Nome do meu bichinho vai ser Romerito Romerito Dificuldade? Eu nunca joguei Então vamos no normal Single player Ah, dá pra jogar também online Vamos no single player Grishon Ham, ham, ham Tá, tá carregando ainda aqui Pressione a barra de espaço Para Para não dar tempo de ler Bem-vindo Tortillite 2 Explore toda a área Dando Clips Opa, aqui dá o Hadouk Tá Ah, ele anda normalzinho Beleza Quem curte RPG, né? Eu sou Peraí Deixa eu dar uma olhada no ambiente aqui primeiro Espera aí um pouquinho Deixa eu dar uma olhada aqui Configurações Não tem, realmente não tem português Então vai ter que ser assim Eu tenho um cavalo Posso até pegar cavalo? Horse Eu tenho aqui uma poção de vida E tenho aqui uma poção de mana E os meus revolveres E o meu ratão ali O Romerito Tá me seguindo Ato 1 É o nascimento O levantar dos alquimistas Aqui já são inimigos Show Ninguém me explicou como atacar Eu acho É só clicar neles Aparentemente Pega eles, Romerito Daí Aqui eu tenho Eu tenho uma certa magia aqui Que gasta mana Então beleza Até agora nada de diferente RPG Não é o meu gênero de jogo favorito Mas, né? Pode ser divertido às vezes Ainda mais se você se inteirar Entender isso Eu vou soltar um Hadouken aqui Ah, isso aqui Ah, eu posso assaltar ele Peguei Acho que foi uma poção ali Eu tô bem de mana Tô bem de vida também Vamos pra cá Ah não Tá dizendo um negócio no mapa Que eu tenho que falar com alguém aqui Provavelmente Então vamos voltar Opa Não era isso que eu queria fazer Eu apertei sem querer Tá, quests Eu apertei o que aqui? Não, velho Tô usando as coisas sem querer Pra o seu negócio Não era isso É aqui Opa, e aí, velho Beleza Isso aqui é o que eu tenho XP reward Ele vai me dar uma quest Então Desculpem Beleza Agora tem uma estrelinha Lá na puta que pariu Que é pra mim ir Shit Gold Gold é bom Acho que eu vou ter que passar Pelos magníficos aqui Hadouken Hadouken Tem como ver mais Ah, mais de perto É mais bacana Não tão perto também Me respeita Eu já sou level 2 Aqui Left button Screen Eu tenho O que diabos é isso aqui Posso criar um portal É um pouco complicado De mirar Mas depois Que se acostuma Caraca Esse aqui é dos grandes Deixa eu ver Se consigo pegar Alguma coisa dele O Romerito Tá me seguindo Nossa, mano Ah, eu posso escolher O que eu quero Chave dourada Poison Ring Eu vou pegar a chave Ah, eu posso pegar tudo Bom Melhor ainda, então E aqui Ai, 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 ai Não, não Calma O jogo não pausa, mano Ih, acabou Ah, não Aqui eu não tinha Ué Cara, eu não manjo Nada de RPE Nessas horas Que eu percebo Olha a caveirinha Tá, calma aí Deixa eu ver O que nós temos aqui Não tem ninguém Me matando Aqui, eu apertei Aqui antes Nível 2 Tá, eu posso Ah Saquei Vamos ver O que eu consigo aumentar Aqui Esse foi o máximo Então Minha O dano da minha arma Tá potente, mano Tá potente Eu tô chegando Em algum lugar Aqui Caramba O caminho é longo Não sei se eu precisava Matar toda essa galera Pelo menos o caminho Se eu conseguiria Só ignorar Mas é que eles estão Bloqueando todo o esquema Tô te ajudando Não tá vendo Ah, por ajudar Eu vou querer Tá, eu vou Vou dar um Um esqueminha aqui Pro Romerito Valeu Aí ele vai ficar Mais forte Vocês não são de nada Mano, por quê? Mano Ai, caraca Tá lotado de nego Aqui Gostei desse segundo Esqueminha, hein Mano Não tá gastando nada Twist to defense Aí, eu tô chegando Aqui no esquema Mais um Tá Tá, tá de buena Aí Que aí O que vocês estão fazendo Yes Pô, cheguei onde eu precisava chegar Muito bom Mudei Ah, mudou Mudou de mapa Tá, eu tô com uma parceragem Aqui É pra mim falar com Como é que é o nome do cara Talk to Ayrton Radiant Deve ser lá naquele ponto De interrogação Que tá piscando Incessantemente E aí E aí, velho Beleza Eu vou querer Ah, é a única que eu posso usar Essa aqui Porque as outras precisam De level 5 Valeu, brother Aqui é pra mim comprar as coisas Então Vejemos Poção de eletricidade Poção de resistência Grande poção Eu tenho Um anel Envenenado Aqui Isso aqui é tipo Uma 12 Eu acho, né Aqui as coisas que eu tenho Tá Ela não tem muita coisa Não Ah, posso trocar Com ela E tal Eu devo ter Dinheiro, né Ou alguma coisa assim Organize o seu inventário Não era bem essa a ideia Eu vou querer Resistência de fogo Resistência Eletricidade Eu tenho Eu tenho Bastante vida Aqui Tem Oito, eu acho Desses Dinamite Dinamite Pode ser interessante Também Tá Vou pegar um Qualquer Que talvez tenha fogo Vou comprar aqui Eu não vou comprar Muita coisa, não Vou deixar assim mesmo Ah, que eu posso depositar as coisas Caso eu queira Muito interessante Tô gostando Até Eu que não sou muito chegado Em RPG Tô curtindo Até Bom O que é isso aqui? Pra treinar? Ah, aqui eu posso Ah Eu posso ter algumas coisas Aqui Mas tem algumas coisas Que eu não posso ter Precisa de um nível Muito alto Nível 3 Eu não vi se eu upei De level Onde é que mostra o meu level Aqui Deixa eu ver Nível 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 Eu posso upar Algumas coisas Aqui Focus Ah, aqui Olha os HP Points Ah, eu tô no Eu tô no nível 3, tá? Agora eu vou ir ali Então Isso aqui Não Eu sou um matador Então eu preciso de coisas Pra me ajudar a assassinar 5 A maioria não dá Que a única coisa que dá Pra pegar isso aqui Então eu vou pegar isso aqui Ah, eu gastei todo o meu dinheiro Burro E aí Tem uma estrelinha aqui embaixo Aí Tem um rapaz aqui Yep Mais uma quest E é pra cá Darces E aí Nós estamos mudando De mapa Mais uma vez Voltei Aí É pra entrar no enclave De novo Só não sei aonde Que eu tenho que ir lá Ah, tá Tem estrelinha Ah, eu tô muito lesado Caraca Eu tô muito matador Mas isso aqui O que é isso aqui? Skills Vou aumentar aqui, né? Que eu puder Oh, não bate No meu bichinho Ah, morreu Com uma dentada dele ainda Deixa eu ver se tem Alguma coisa pra cá Acho que são dois caminhos Pronto Eu tô com duas armas ali Mas são as mesmas Que eu tinha antes Como é que eu troco A minha arma? Ai Ah, tá de boa Tá de boa Bom, pessoal Essa quest Provavelmente vai demorar Até eu chegar lá Então Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se por acaso Vocês quiserem mais vídeos De Torchlight Se o feedback for bacana Eu posso trazer mais vídeos Tranquilo, tá? Agradeço quem assistiu Até o próximo vídeo Confira os links aqui na descrição Tem o link pra comprar o jogo Quem quiser também Até a próxima Um grande abraço E valeu